Aracaju 26 de setembro de 2013 Muito boa noite amigo telespectador Está entrando no ar pela sua TV Senac O programa nada levado a sério Um programa da notícia informada de uma forma descontraída E com uma pitada de humor pelos nossos convidados especiais Ao nosso lado o renomado artista sergipano Júnior Bagaceira Que irá fazer uma análise divertida das principais notícias Que ocorrem em nosso estado, no Brasil e pelo mundo Júnior, uma boa noite Eu quero desejar uma boa noite a você E a todos os telespectadores nesse momento Dizendo isso de todo o coração Eu digo isso olhando em seus olhos E vamos às atrações do programa de hoje Médicos cubanos chegam a Sergipe no final de semana Congresso define em outubro o fim do voto secreto Obama admite rever procedimentos da NASA Ao falar sobre espionagem no Brasil e México Spider tapa a boca com a mão para evitar novo beijo em Chris Weidman Neste final de semana chegam ao aeroporto Santa Maria em Aracaju 10 médicos cubanos e 2 brasileiros que possuem diplomas estrangeiros Inscritos pelo programa Mais Médicos Os cubanos serão distribuídos entre 5 municípios sergipanos Eu pergunto ao governador em exercício Jackson Barreto Com a vinda destes médicos para o estado de Sergipe Os problemas na área da saúde do nosso estado terminaram? Eu acho que não É a mesma coisa que Bel ter saído do chiclete com banana Não vai ter graça se Bel sair Esses médicos que chegam aqui Veja bem Eles vão ficar falando diferente Uma linguagem diferente Eles não vão entender Quer dizer, o cidadão chega Quanto de cabeça Vai ao médico cubano Ninguém vai entender nada Vai ficar pior Olha lá se não der uma coisa pior É isso Então em nada vai melhorar o estado do estado? Não, eu não acho Eu acho que é mais um agrupamento De médicos Porque aqui tem médicos Então vai ficar assim Esse meio de campo embolado E falando no chiclete Eu gosto de chiclete Chiclete com banana sem Bel Jamais E é isso O fim do voto secreto Nas deliberações do Congresso Nacional Tem novo episódio marcado Para a próxima sexta-feira 27 À medida que tornaria pública Todas as posições de deputados e senadores Sob decisões das simples Até as mais polêmicas Vem se arrastando em uma disputa Que completa anos no legislativo Eu pergunto ao ex-deputado federal E hoje veredor por São Paulo Agnaldo Timó Você é a favor Ou contra o voto aberto? Eu acho que o voto secreto Seria bem visto Às classes de vereadores De também deputados federais E isso menino É o país O país trabalha Mamãe Que saudade de mamãe Olha O país trabalha Nesse voto secreto E se eu votasse contra você Depois nós fôssemos Beber uma cerveja Jamais Teria Essa represária Então Eu sou a favor Que O que foi? Eu sou a favor Que sempre Seja secreto Minho Para ninguém Saber de nada Muito obrigado A política no Brasil Está tão desgastada Nos tempos de hoje Veja bem Eu fui torneiro mecânico Fui também motorista De Ângela Maria E 18 anos de política Eu acho que está Desgastada Por pessoas Que não fazem A política Caminhando Da maneira Que deveria fazer Engana o povo Tem muita gente Enganando o povo Por causa de bloco Cochão Essas coisas Mamãe sempre disse Vote no candidato Que não te dará Nada E sim O sucesso Do nosso país Sobre a atuação Da Agência Nacional De Segurança Dos Estados Unidos Obama cogitou Dar um passo atrás Para analisar A forma Como as tecnologias Têm sido usadas Obama Ressaltou Que é uma gama De interesse Nas relações Envolvendo os Estados Unidos Da América E os dois países Que segundo denúncias Veiculadas na imprensa Foram espionadas Lula Como você Reagiu As declarações Do presidente Obama Veja bem Companheiro Na minha encaminhada Quando cheguei Nos Estados Unidos Chegando Nos Estados Unidos Eu vi aquela placa Dizendo É o El Come Lula Aquilo já me Deixou Arrasado Eu disse Esse cara Que é problema Comigo Mas como eu sou brasileiro E nós temos que fazer Sempre a união Dos países Eu fiquei amigo dele Mas não gostei muito E sobre isso Eu acho que Essa declaração Não foi nada Convistente ao Brasil Quer dizer Você não pode mais Telefonar Você não pode mais Para a internet Não pode mais beber Uma cachaçinha Nada Porque a CIA Está em seu pé Eu pensei que isso Era negócio de filme Mas na verdade Não é E lhe digo mais Assim como Esse problema As escolas Particulares E as escolas Públicas Agora Tem internet Porque Do jeito que Educo um Educo outro Do jeito que Educo branco Educo preto Educo careca Educo cariludo Educo fedorento Educo cheiroso Que cheiroso Eu nunca vi Então o importante É educação Mas Lula E se fosse o seu governo Qual medida Você adotaria A medida Da tilápia Porque a pessoa Hoje Deveria tomar Um copo de kisuki Uma tilápia E um cuscuz Isso aí Aumentaria A disposição Do brasileiro Trabalhar Meu filho Já falei Por sem terra Não invada Não vai invadir Nenhuma fazenda Porque Agora eu tenho Doze E isso Não é terra Que vocês querem Eu vou abrir Um buraco Que dê mais ou menos Para oitocentas mil Pessoas E vou jogar O sem terra Dentro Não é terra Que vocês querem Pois é isso A minha declaração Anderson Silva E Chris Weidman Propagonizaram Nesta terça-feira O segundo dia De atividades Da semana Para promover O FC 168 Marcado para o dia 28 de dezembro Onde farão A esperada revanche Pelo cinturão Da categoria Dos médios No Ultimate Em Las Vegas Nos Estados Unidos O brasileiro Sorriu diversas vezes Mas no geral Foi monossilábico Nas respostas O melhor momento O melhor momento O que ocorreu após A coletiva de imprensa Quando Spider Tapou a boca Com a mão Na hora da encarada Para evitar Um novo beijo No americano Como aconteceu Na pesagem Do UFC 162 Maguila Como o nordestino Que você é Que história é essa De troca de beijinhos Antes da luta Na verdade Comigo Era Era Muro Na focinha Comigo É um tapa Na orelha Porque Eu já passei Vou montar necessidade Na minha vida E lá Lá não tem esse negócio Homem com homem Beijando na boca De homem É negócio de boiola Em boiola Lá onde eu vivo Não tem Lá ou você é homem Ou você é mulher Mulher é o no sul Então se vier beijar Na minha boca Eu dou um tapa No meio do focinho Um cruzado de esquerda Na boca do estômago Que é para ele ficar lá Se batendo nos cantos Foi assim Existe aquele De rola e fio Esse aí Eu queria matar De porrada Porrada É isso aí Eu mesmo Não aderi A negócio de beijo Porque nunca vi O cara lutador O cara Vem Vem lá do braço forte Eu treinava Na pneu de caminhão Para estar me beijando Com o macho Não existe não O que é bom Dura pouco O programa está chegando Ao fim E eu quero agradecer A participação de todos Júnior Uma boa noite Olha aqui Mamu Eu queria mandar Um beijo A todos Uma boa noite Que agora Eu vou dar O meu cu Eu vou dar O meu cu Eu vou dar O meu cu Chilinho Maldosos E um beijo No coração De todos A você Telespectador E a Deus Azão da nossa existência Desejo Uma boa noite E até o próximo Programa com fé em Deus Vá se lavar Que eu quero lhe usar Do jeito Então corta isso aí Não, deixa aí Vídeo cacetado Não é terra que vocês querem Pois é isso A minha declaração Não tem como Jornal Terra Que called Bic 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 A Cana Bic